Eu quero só ela pra mim Do jeito bonitinho da gostora sempre assim Eu quero só ela pra mim Do jeito bonitinho da gostora sempre assim O belo dia encontrei Mariazinha toda bonitinha e sorrindo para mim Ela olhava pro jeitinho tão alegre e só queria toda ela para mim Eu quero só ela pra mim Do jeito bonitinho da gostora sempre assim Eu quero só ela pra mim Eu quero só ela pra mim Do jeito bonitinho da gostora sempre assim O belo dia encontrei Mariazinha toda bonitinha e sorrindo para mim Ela olhava pro jeitinho tão alegre e só queria toda ela para mim Eu quero só ela pra mim Do jeito bonitinho da gostora sempre assim Eu quero só ela pra mim Do jeito bonitinho da gostora sempre assim Eu quero só ela pra mim Do jeito bonitinho da gostora sempre assim Eu quero só ela pra mim Eu quero só ela pra mim